Música Inani sinrua triste tamo da matam posto saúdi, taka ia loron freado. Cada loron posto saúdi tacitolo sempre funciona o de foo atendimento o paciente sira, maibê iha loron ruo nulo resenlima fulang, né, o da matam posto saúdi refere, taka rode labele foo atendimento ba comunidade, tamo pessoal saúdi sira cumpri despais o governo, quana baponto tolerância relaciona a comemoração loron revolução dos escravos, e a Portugal tinen riunida tucia hitunulo resenhat. Inani sinrua brisida da costa fina, triste ro situação, né, tamo nilabelejalo consulta rode controla bebenha condição ter data na be pessoal saúdi sira determinou, né. Ia, hagma ya tu consulta, be, ta haka hele, agora tu filha fale. Tamo ouhin pas, be, data consultanen, ma hagma ya consulta lá, be, sentilaria tamo ouhin be, pas data, be, consultan ya, né, mai lá, be, filha deta. Além de posto saúdi tacitolo tu ir observação gemeni, posto saúdi iabebonu nebetutela iacentro saúdi comoromostaka tamo feriado, médico sira iaposto saúdi sira nela tamo serviço de foo atendimento ba paciente sira nebeto consulta ia qualquer tempo. Azinha Lola, Dilma Suzete, GMN.